Adjunto adverbial e adjunto adnominal. A questão é que a gente encontre os dois termos aí. Vamos fazer uma revisão rápida. O adjunto adnominal é aquela função que vai estar dentro de outra função. A única função sintática que fica dentro de outra função sintática é o adjunto adnominal. Por exemplo, às vezes você tem um sujeito grandão. Aí tem o núcleo, que é o substantivo principal. Quem fica ali em volta do núcleo, né? Se for uma classe de palavra do NAPA, quem estuda comigo, quem é aluno do meu curso, tá ligado? O que é o NAPA? Numeral, artigo, pronome ou adjetivo vai ter essa função de adjunto adnominal. Então, por exemplo, se eu tenho a professora chegou, o sujeito é a professora. Professora é o núcleo. E esse A? Não é o artigo? O artigo que acompanha o substantivo núcleo é o adjunto adnominal. Aqui no canal tem aula completa. Lá no meu canal tem aula completa sobre o adjunto adnominal, que você pode assistir o passo a passo. Mas para você se ligar, são termos determinantes que acompanham o substantivo núcleo dentro de uma função. Já o adjunto adverbial não tem nada a ver com isso. O nome só rima. E começa com ad também. O adjunto adverbial é um termo invariável, normalmente, quando é uma palavra só, que indica uma circunstância de tempo, de lugar, intensidade, modo, causa, preço, né? É igualzinho ao adverbio. Só que adverbio é a classificação morfológica. Quando a gente está estudando morfologia, a gente chama de adverbio. Quando a gente está estudando sintaxe, que é o caso dessa questão, a gente chama de adjunto adverbial. Vamos dar uma olhada, então? Letra A. Símbolo da riqueza terrestre. Terrestre é o adjetivo de riqueza. Adjunto adnominal. O ouro nasce no espaço. O ouro nasce onde? No espaço. Adjunto adverbial de lugar. A letra A já serviu. Vamos ver as outras. B. As legendárias ondas do Havaí. Legendárias é adjunto adnominal, caracterizando ondas. Beleza. Agora, do Havaí, não pode ser uma adjunta adverbial, gente. Sabe por quê? Do Havaí está caracterizando ondas. São ondas do Havaí. Quer dizer, isso é uma locução adjetiva. Funciona como adjunto adnominal aqui também. O adjunto adverbial nunca vai se ligar a um substantivo. Ele se liga a um verbo, a um adjetivo ou a outro adverbio. Mas nunca a um substantivo. Então, a gente tem que ter muita atenção. Se eu disser para você que do Havaí dá uma ideia de lugar, dá. Mas é um adjunto adverbial de lugar? Não, porque está ligado a um substantivo. Beleza? Repita comigo. O adjunto adverbial nunca se liga a um substantivo. Muito bom. C. O poeta Vinícius de Moraes, isso aqui a gente tem um após especificativo. Poeta é um substantivo. E Vinícius de Moraes é o nome do poeta. Então, quando essa estrutura acontece, esse termo destacado, a gente chama de após especificativo. Então, se eu disser, ó, A professora Carol é minha amiga. Carol é o nome da professora. A professora é o sujeito e Carol é um aposto especificativo. Aqui. O poeta é o sujeito e Vinícius de Moraes é um aposto especificativo. Já está cortada a letra C. Depois vem músicos do Brasil, que funciona igual o do Havaí. Do Brasil dá ideia de lugar? Dá. Mas é um adjunto adverbial de lugar? Não. Porque está ligado a músicos, né? Que é um substantivo. Não, não, não. Aqui é adjunto adnominal. Letra D. As pequenas empresas, pequenas acompanhando empresas, adjunto adnominal, tem até o mês de abril para recolher. Então, de abril, dá ideia de tempo? Dá. Mas é um adjunto adverbial? Não. Está ligado ao abril? Abril é o nome do mês. Também é um aposto especificativo. Vinícius é o nome do poeta. Abril é o nome do mês. Aposto especificativo igualzinho da letra C. Beleza? É uma questão boa. Ela vem assim como quem não quer nada, mas ela é muito boa. Então, você tem que se ligar nisso. Vou colocar até um exemplo aqui na tela para você ver. Se eu colocar assim, eu passeio ao centro todo mês. Eu passeio ao centro todo mês. Ao centro. Eu faço o quê? Eu passeio onde? Ao centro. Ao centro, nesse caso, funciona como adjunto adverbial de lugar. É onde eu passeio. Esse passeio é verbo. Beleza. Agora, olha essa outra frase aqui. O passeio ao centro foi legal. O passeio ao centro foi legal. Agora, passeio não é mais verbo. Passeio é substantivo. O passeio. Olha o artigo aí do lado. Agora, ao centro foi o tipo de passeio, né? Caracteriza... Que passeio? Passeio ao centro. Dá uma ideia de lugar? Dá. Mas é um adjunto adverbial? Não. É um adjunto adnominal. É o tipo do passeio. Porque agora está ligado ao passeio substantivo. Não mais o passeio verbo. Beleza? Pega essa dica. Guarda no seu coração. Vai cair na próxima prova. E você vai lembrar desse vídeo. Comenta aqui. Eu vou lembrar. Que eu quero interagir com você aqui. Tá bom? Foi forte agora. Eu senti no coração para falar. Então, vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.